Carisma Às vezes existe um atleta que ele é muito bom, lutador, mas não tem o carisma E o público se identifica muito com o Vitor Ele é muito carismático, uma pessoa muito humilde Um exemplo de campeão Como em lutas anteriores, a gente vê um combate Entre dois atletas que representam o mesmo time Aqui no caso, o Brasil é um top-in E independente do resultado O que se espera é uma representação melhor para a final do absoluto Uma vez que quem ganhar essa luta faz a final do absoluto E ano que vem luta pelo título Ano que vem quem ganhar o absoluto E ano que vem luta pelo superfight Contra o campeão da luta entre o Zé Mario Sperry e o Marquer Agora a premiação, Teteo, para esse superfight é maior do que nas outras lutas, outras categorias? É, essa superfight tem uma premiação de 40 mil dólares para o campeão E isso sem contar com os patrocínios que são negociados entre as empresas dos dois shakes, dos dois esmães Teteo, nós poderíamos dizer que isso aí seria um treino forte entre os dois? Olha, esse treino costuma pegar fogo na academia E o que eu posso dizer é que eles estão muito conscientes de que não tem 5 minutos de luta ainda E por isso não estão tentando com o maior do seu gás Porque eles sabem que uma finalização nesse começo de combate Seria uma coisa praticamente impensável entre os dois Então eles estão se poupando, esperando os 5 minutos E o Vitor até parece estar um pouco mais combativo que o Arona Mostrando um pouco mais de vontade Até porque não está tão adaptado à regra O Arona já é veterano em Abu Dhabi O Vitor é a primeira vez que disputa Então ele não tem a mesma experiência e a mesma adaptação à regra O Arona, apesar de também ter compromissos posicionais com o Vitor de Vale Tudo Se dedicou muito mais a essa luta, a esse evento do que o próprio Vitinho Então, o Arona está realmente muito mais adaptado à regra E se poupando nesse começo, esperando a hora do bote certo Já está aí se posicionando, indo para debaixo do Vitor, tentando rascá-lo O Vitor vai procurando aí se espalhar Agora já vai tentando sair para as costas do Vitinho, o Arona E consegue aí inverter o jogo e dois pontos para o Ricardo Arona O Arona muito consciente das suas possibilidades E também muito consciente do repertório que o Vitor pode apresentar Uma vez que ele estreia no evento Então, de uma maneira geral, ele agora surpreendentemente já monta no Vitor Então, completou mais dois pontos nessa posição Enfim, mostrando uma inteligência muito grande nessa posição Você nota que em um momento nenhum ele se furta desmontar Porque ele sabe que uma vez que ele é colocado para baixo na defesa da montada O atleta que fez a saída da montada, que gira o seu adversário, ganha dois pontos Então, no momento que o Vitor começa a explodir um pouco mais, o Arona já desmonta E continua jogando por cima, porque ele sabe que é ali onde ele tem que se sentir mais confortável Agora a vez do Vitor tentar se posicionar para raspar O Arona vai dificultando ali, travando a sua cabeça Chega a gravata, está encaixada, ele vai apenas travando Outra coisa importante para a gente utilizar É que a luta anterior, no absoluto O Arona tinha pego o Roger Neff, que mais um bem-vindo aqui E finalizou muito rápido Enquanto o Vitinho, no seu compromisso pelas quartas e final Fez um combate de 15 minutos com o Rico Rodrigues Portanto, o Vitinho certamente está muito mais desgastado que o Arona E vem demonstrando isso nesse combate Uma vez que, embora o Vitor tem se defendido muito mais O Arona tem buscado muito mais Tem tido muito mais ímpeto e muito mais agressividade Principalmente nesses minutos finais No começo da luta, o Vitor começou a impedir um ritmo maior E o Arona sabiamente manteve um ritmo mais desacelerado Esperando um momento certo de computar o ponto Ele vai conseguindo manter preso aí por baixo O Vitor, do Ricardo Arona Passou a guarda e o Vitor vai espermeando para que ele não consiga estabilizar os A posição de ficar os 3 segundos Mas como ressaltou o Teteu aqui, o desgaste do Vitor foi bem maior E está se fazendo notar agora no combate contra o Arona O Arona vai imprimindo o ritmo E isso vai desgastando cada vez mais ainda O Vitor vai obrigando ele a se movimentar Para que ele não estabilize as posições e o desgaste vai aumentando O Vitor, que tem luta marcada pelo dia 28 de setembro pelo título dos Light Heavyweights do Ultimate Fighting Deve estar, vai enfrentar o Tito Ortiz no Ultimate Team número 33 Um evento que vai ter um grande menino de brasileiros A gente vai ter também a presença do Murilo Bustamante Lutando contra o Tieto Liddell Devemos ter a presença do Roberto Prado O próprio cachorrão Ricardo Almeida deve estar fazendo mais uma luta no Ultimate E também devemos ter a presença do Matt Serra Que nós estamos assistindo a finalidade Deve estar lutando esse próximo Ultimate Final O tempo todo o Arona atacando e o Vitor se defendendo Sai da meia guarda para a posição de costas Conseguiu impor aí o seu jogo, o Ricardo Arona Deu um show, um banho em cima do Vitor Belfort Que estava realmente cansado, desgastado E por isso mesmo o Ricardo Arona